E aí, monas? Bom dia, boa tarde, boa noite. Já comenta o horário que você tá assistindo esse vídeo. Eu tô hoje na rua Cheers, direto aqui da Feira da Madrugada do Braz. Ó, aqui de um lado a gente tem o Canindé. Essa daqui é a principal rua do Braz, tá? Eu costumo falar que aqui é o coração da Muvuca, né? Que é onde fica o maior número de shoppings também. Então hoje eu vou procurar os melhores fornecedores pra vocês. Gente, olha essas calças aqui que eu encontrei. Que lindas! Ó, é no descolinho. Ela é forrada. Deixa eu me afastar aqui. Ó, pra mostrar o detalhe aqui pra vocês, ó. Que é diferente das outras que a gente tá acostumado, ó. Que é fixo. E olha que bonito. Aqui na frente, ó. Tem várias cores. O G tá vestindo que número, amigo? É, o G tá vestindo. Bom dia, amiga. Quarenta e... Quarenta e quatro? Olha, tá bom. Ó, e tem várias cores, tá? Porque já muita coisa já esgotou aqui, ó. Aí o vestido tá quanto, amigo? O vestido tá quarenta e cinco... Deixa eu só me afastar aqui. Ó, gente. Esse preto tá custando quarenta e cinco reais, né, amigo? Isso, esse aqui é quarenta e oito. Com bojo forrado também. Quarenta e oito com bojo forrado. Esse vai vestir até que número? Esse aqui tá vestindo quarenta e seis. Gente, até o quarenta e seis, ó. Ó, e ele é longo, tá bom? Não é midi, não. É vestido longo mesmo. Ai, eu amei. E esse aqui tá quanto? Esse aqui tá saindo quarenta, amiga. É três peças. Cropped, a jaqueta e a calça. Tudo quarenta reais? Isso. Eu acho que era só a jaqueta. Olha, gente, que coisa linda, ó. A calça, vai o cropped e vai a jaqueta também, ó. Que fica manguinha princesa. Deixa eu ver aqui. Ela fica aberta, amigo? Ou não? Fica aberta. Olha, gente, que legal. Olha como fica bonito. Um look bem estiloso. Esse qual vai ser o maior número que tu vai ter, amigo? Esse aqui tem tamanho M, GGG. O GG vai tá vestindo que número? O GG tá vestindo quarenta e seis também. Quarenta e seis, né? Aí tu faz envio nos ônibus? Passa. É, a partir de seis peças. Olha, gente, seis pecinhas já manda pra vocês, tá bom? Então já tira print desse contato, hein? E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia. Chegou o modelinho novo. Aqui é o modelinho novo que chegou aqui, ó. Esse é diferenciado. Agora eu quero ver se vocês vão comprar do Rafa agora. Ah, esse que tá vinte e cinco, né, Rafa? Tá vinte e cinco conjunto, baratinho, né, mulher? Olha que lindo. Aí ele vai ter outras cores também? Vai, vai ter ele no preto, vai vir no vermelho, no roxo também. Olha, top. Ó, a gente aqui, os outros modelinhos, olha só, tem pecinhas de dez reais, tá? Esse aqui tem mais cores também? Tem, esse eu botei ele no vermelho, no preto, no vinho, no rosa, no amarelo. Ó, a gente vai ter mais opções também. Aí esse aqui ele tá, é tamanho único, né? Esse é tamanho único, mas veste até o quarenta e quatro, qualquer modelo. Porque ele estica, né? Claro, aqui é diferenciado, né? Aqui, ó. Aqui na boca do Rafa tudo é diferenciado, mulher. Na verdade, tem que ser tudo, né, tudo perfeito, né? Aquele vermelhinho lá tá quanto? Achei lindo, ele. Aquele vermelhinho tá vinte e cinco, mulher. Baratinho, né? Olha. Ele tem bojo? Tem, vem todos esses aqui de cima, todos com bojo, tá? Só esse daqui de baixo. Olha, gente, que lindo. E aí, Rafa, questões de envio, como que tu faz? Questão do envio é fácil, mulher. Se for aqui no Brás, não precisa pagar nada. É só falar pra mim onde quer que eu entrego. Manda o nome, tudo certinho, vai entregar lá no ônibus, né? E aí tu manda correio também, né? Opa, no correio aí já fica por conta do cliente, mas eu entrego. É, mandou o pedido, a gente vai lá e entrega o mais rápido possível, viu? Ah, ó, a gente vai deixar aparecendo aí o Instagram do Rafa Canelado Cheers, tá? Vou deixar aparecendo aí. E já segue pra acompanhar as novidades que ele tá sempre postando por lá. Manda um beijo pras meninas, Rafa. Beijo no coração, hein? Tchau, amor, obrigada, tá? Obrigado, meu, viu? Oi, minha menina, tudo bom? Ó, a gente tá aqui com o Yasser, ele vem de bode. Tem tanto no suplex quanto no canelado, né, amigo? Tem canelado, de 10. Pega um aí pra mostrar, pra mostrar assim de frente. Pega um bode aí pra mostrar. Bode, 10, bom dia, amor. Pega um pra mostrar pra nós. Canelado, bode. Canelado, mostrei. Canelado. 10, certo, promoção. Olha que chica, muito bem. Ó, gente, caneladinho, tá? Não, esse aqui é o canelado, homem. É. Tem bojo. Aí ele tem bojo, tá bom? A alcinha. E ele é daquele modelo, ó, peraí. Aí tá torto. Ó, que é aberto embaixo, tá bom? Pega aí o canelado. Tem muito coisa. Pega um desse daqui, ó. É, uma dessa lisa, viu? Olha aqui, ó. Lisa e mais barato, 10, certo? Ó, gente, esse daqui já é no suplex, tá? Suplex, tudo suplex. Aí esse daqui, se vocês quiserem mandar fechar, embaixo tá pra usar como maiô, tá bom? Ó, e também tem bojo, tá bom? E cadê o teu cartão pra mostrar o Instagram? Tu nunca tem cartão e o teu telefone. Aí tu faz envio nos ônibus? É isso. Quantas peças? 20 peças, dá pra mandar? Sim. Ó, gente, 20 pecinhas ele já manda pra vocês, porque são peças de 10 reais, né? São peças mais baratinhas, tá bom? Ó, e ele fica bem na frente do Shopping Sun, né? Não tem erro, não. Tchau, amigo, obrigada, tá? Boas vendas. Tchau. Olha que coisa mais linda que eu encontrei aqui na feirinha hoje. Gente, eu tô apaixonada por esse conjunto aqui. Deixa eu ver. Qual é o tecido, amigo? É o crepe, né? Gente, tá lindo demais esse detalhe aqui em cima. Olha que perfeito. Ó, o cropped também é no mesmo tecido, tá? Ó, ele tem elástico aqui. E aqui embaixo já é mais soltinho. Ele não tem bojo. E ele faz regulagem aqui no pescoço. Ah, e aqui tem elástico, tá? Ele vai estar vestindo até que número, amigo? Tamanho P de 36 até 38. M, 40 e 42. Olha, gente, o M vai vestir até o 42, tá? Tem tamanho P e M. Eu amei. Esse vestido aqui tá quanto, amigo? Ele é no tricoline, tem tamanho P, M, G. O G tá vestindo o quê? Um, 42? E qual é o preço dele? 40. Gente, 40 reais. Olha que coisa linda. Ele vai ter outras cores ou é só nessa... Vai ter. Vai ter outras cores também, né? É esse daqui? Ah, esse aqui é o do conjunto, tá, gente? Ó. E as cores do vestido são essas daqui, ó. Tem essa e essa azulzinha também, tá? Ai, eu achei lindo o azul. Ai, mas esse preto também tá lindo, né? E é tricoline. Tá barato pra ser tricoline. E o conjunto tá 50, né? Ó, gente. E o conjuntinho 50 é o cropped e a calça também no crepe, tá bom? Aquele crepe mais macio e tal. Eu acho lindo. Essa calça aqui tem essas... Esqueci como é o nome que dá. Essas preguinhas, né? Aqui, ó. Passar o contato do fornecedor pra vocês. Aí, amigo, tu faz e envia a partir de quantas peças? Dez. Ó, gente, dez pecinhas já envia pra vocês. Tira a print, mulher. Ó, e pra quem estiver aqui pelo Brás, eu vou indicar um lugar pra vocês comerem, que é o churrasco do casal. Vou deixar aí o arroba. Oi, gente, tudo bom? Dá oi pra as meninas aqui do YouTube. Oi, filha. Ei, pessoal falando que vinha aqui, que é muito top o churrasco de vocês, viu? O pessoal tá elogiando muito. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui, ó. Eles fazem tanto assim só o churrasquinho, quanto no pão também, né, amor? Isso, mano. Aí no pão tá saindo quanto? No pão é oito. Ó, gente, no pão tá saindo. Aí tem o churrasco natural, refrigerante. Tem tudo, amiguinha. Tem tudo, né? Ó, gente. Tem tudo de alho. Isso é uma delícia. Vocês não fazem noção. Tem de carne, tem misto, tem frango também, tem pra todos os gostos, tá? Vou deixar mais uma vez o arroba marcado pra vocês. Tchau, amor. Boas vendas. Você volta ainda hoje ou não? Não, só amanhã. Tchau, linda. Bom trabalho. Ainda tô na frente do canhinho, né? Eu achei tão lindo essas pecinhas aqui, porque o pessoal tá lá na frente e não tem como eu me encostar muito, ó. Mas é o conjuntinho do biquíni com o kimono por cima. Gente, 20 e 25 reais, tá? Dependendo do modelo. E eles fazem envios a partir de 10 peças. Vai do 2 até os 10 anos, ó. Ai, deixa eu ver. Não dá pra acostar, porque eu também não vou atrapalhar. Porque eu tô comprando muito aqui, ó. Mas tem muitas cores lindas, muitas estampas lindas. Ai, aquele ali de cima, acho que foi o meu preferido, ó. Olha que coisa linda. Ó, passa aqui o contato do fornecedor pra vocês, tá? Envios a partir de 10 peças. Olha esse plus lindo que eu encontrei aqui. Ó, a gente fica mais ou menos na altura do joelho, tá? Quanto que tá esse daqui, amigo? Olha, 50 reais. Ele tem bojo. É no tule, tá, gente? Ele vai estar vestindo até que número, amigo? Ó, gente, até o 46. Lastex aqui abaixo do busto, tá? E uma camada de babado embaixo, ó. Tem estampas bem lindas aqui. É tamanho AMG, é? É tamanho AMG, é? Ah, tá, tamanho GG, né? Aí o longo slim, tá quanto? Ó, gente, 55, opções de manguinha curta. Ó, ele tem a parte do lastex ali mais grossa na parte da cintura, tá? Ó, o forro vem mais ou menos até uns três dedos acima do joelho, tá bom? Ó, outra variação aqui de estampa. E os croppeds, amigo, tá quanto? Tá, 25. Ó, 25. Tem um aberto aqui pra gente ver? Ó, gente, 25 reais. Também no tule, ó. Ele tem bojo e ele tem a manga longa. Ah, isso aqui deve ficar lindo no corpo. Ó, tem lastex aqui embaixo e aqui nessa parte da cintura também. Aí esse daqui? Ó, e esse daqui? 50 reais, deixa eu me afastar. Ó, animal print. Deixa eu só ver se é vestido é. 10 reais é o kit da longa, ó. Ai, macacão, aquele que é bem soltão. Olha que bonito. Eu amei essa peça aqui. Ele vai até que número, amigo? 44 e 46. Ó, até o 44 e 46, tá? E ele faz amarração aqui em cima e tem lastex aqui nas costas. Ai, eu amei. Ó, contato aqui pra vocês, fornecedor. Aí, amigo, tu faz envio no ônibus? Quantas peças? Três peças. Gente, eu parto de três peças, tá? Ó, e aqui o endereço artinho pra vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like pra sempre ser avisado em primeira mão quando tiver um vídeo novo por aqui, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau.